Olá, as pessoas às vezes têm uma preocupação em saber se fazer investimentos é uma coisa que todo mundo pode fazer. Na verdade, sim, todos nós podemos fazer investimentos. É bom esclarecer uma dúvida que sempre acontece. Investimento e aplicação financeira são coisas diferentes, apesar do mercado financeiro tratar investimento e aplicação financeira como a mesma coisa. Investimento é quando você gasta o seu dinheiro em alguma coisa que vai gerar uma produção ou vai gerar uma rentabilidade futuro. Construir uma casa de aluguel, isso é um investimento. Comprei uma participação numa empresa, montei uma lanchonete, isso é investimento. Apliquei dinheiro na cadeia de poupança, isso não é investimento, é uma aplicação financeira. Por quê? Porque esse dinheiro da aplicação financeira vai ser emprestado para fazer o investimento. É por isso que a gente consegue receber juros, senão a gente ainda não conseguiria. Então, a aplicação financeira, você colocar dinheiro para ter uma rentabilidade futura é para todos? Sim, se você aplicar dinheiro na cadeia de poupança, a rentabilidade é baixa. Por que a rentabilidade é baixa? Porque o risco é baixo. Se você for correndo riscos maiores, a rentabilidade aumenta ou você tem que deixar o seu dinheiro preso por mais tempo. A cadeia de poupança, você aplica hoje, se você quiser receber os juros, 30 dias você recebe os juros. É baixo? 0 ou 15% ao mês? Sim. E se eu fizer uma aplicação financeira para dois anos? Posso ter o dobro da aplicação do valor de uma aplicação financeira de uma poupança. É o caso, por exemplo, de um CDB de um banco bom. Então, o que é o CDB? O CDB chama Certificado Depósito Bancário, você está emprestando dinheiro para o banco. Então, existem produtos financeiros de uma rentabilidade maior, em renda fixa inclusive. Só que você tem que fazer essa aplicação considerando vários fatores. Por exemplo, quero ter uma rentabilidade maior. Quanto tempo você está disposto a deixar o seu dinheiro parado? Se você estiver disposto a deixar um ano, você tem uma rentabilidade, dois anos outra rentabilidade, por exemplo, num CDB. Ah não, vou precisar do dinheiro nos próximos meses. Você vai ter uma rentabilidade menor. Existem muitos produtos financeiros. Os bancos podem oferecer isso para todos. Existe o Tesouro Direto, que é emprestar dinheiro para o governo federal. Também são aplicações de um prazo mais longo. Então, é importante conhecer bem o produto financeiro que você está querendo adquirir antes de fazer qualquer tipo de aplicação ou investimento financeiro. As corretoras de valores fazem essa assessoria gratuitamente. Se você se cadastrar numa corretora de valor, mesmo que seja para aplicações de pequeno valor, ela te dá uma assessoria considerando o seu perfil de investidor.